A grande área tentou o cruzamento, é pro Washington de cabeça, colocado na trave, goooool! Foi pro lance individual, arrumou um chute no pé esquerdo! Goooool! Vai pra cabeça, partiu o Pocah pra bola de esquerda! Goooool! O Pocah já brigou, na frente pro Doutor, pode sair o gol, entrou livre, sobrou pro Pocah, vai fazer gol! Foi pro lance individual, a primeira gola, recebeu na grande área, dominou, ajeitou, puxou! Goooool! Goooool! O Pocah está no ar, o sobrou Pocah bateu, o 100 e o de te detenido do boneiro, o sobrou no marquinhos, o estresse, o Pocah bateu! O que é esse? Viu, estava fazendo nenhuma coisa, ele mesmo mandou seguir o Heber, a chance do gol! A BATU TORNANDO 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 A BATU TORNANDO